Música Coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Música Janeiro do nosso Educar para Crescer ouvintes da internet e do Facebook que já nos viram antes quando fizemos a nossa chamada estamos aqui para o nosso programa de hoje e queremos muito agradecer a todos pelo carinho, pela atenção, pelas vibrações agradecer a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro que permite nosso programa no ar e dizer que o telefone que está à disposição dos nossos ouvintes é o 3386-1400 3386-1400 pelo site www.radiorriodejaneiro.am.br vocês poderão acessar e o nosso programa está lá assim como a reprise do nosso programa acontece todas as quartas-feiras às 2 horas da manhã aos sábados às 7 horas da manhã aos domingos às 4 horas da manhã e como eu disse pelo site esse programa entra amanhã a partir das 17 horas e fica uma semana lá no site e tem outros programas que vocês poderão acessar e como eu disse vou passar para os cumprimentos iniciais o nosso querido irmão Sérgio Daimon que sempre pronto para atender ao nosso convite ele é do Grupo Espírita Alta de Souza ele vai passar endereço, telefone, horário das reuniões públicas e da evangelização hoje conversará conosco sobre preconceito Sérgio Daimon meus queridos amigos é sempre uma alegria nós estarmos aqui na Rádio Rio de Janeiro para melhor ainda na companhia aqui da Marilena nesse programa maravilhoso que eu acho que não existe uma casa espírita aqui que não se fale nesse programa todos os lugares onde eu vou sempre tem as referências você esteve lá na Rádio ah, o programa Marilena é imperdível todo mundo gosta então veja aqui o quanto você já conquistou dentro das casas espíritas esse trabalho magnífico que você já faz aí há quase 28 anos então é sempre uma alegria nós estarmos juntos aqui na Rádio também como eu sempre digo que isso aqui é um posto avançado da espiritualidade superior porque é um ambiente gostoso é uma vibração muito boa aqui para nós com certeza a vibração queridos irmãos vocês não imaginam a gente quando entra aqui nesse estúdio a vibração que nós sentimos e muitas vezes a presença dos nossos queridos amigos espirituais o Grupo Espiritual Alta de Sousa ele fica ali numa ruazinha que se falar o nome ninguém conhece que é a Rua Raul Mirante João Cândido do Brasil número 335 próximo ali a Praça Vanharja é melhor falar do tal do Polo Gastronômico da Tijuca que aí todo mundo acha aquela rua dali porque pelo nome nem o próprio Tijucano muitas das vezes sabe onde é que fica essa rua as nossas reuniões são as segundas-feiras às 15 horas às quartas-feiras e às sextas às 20 horas a nossa evangelização infantil venil e emocidade ocorre também às quartas-feiras a partir das 19h30 e depois ela prossegue junto com a em outro ambiente mas junto com a reunião pública o nosso telefone de lá é 2571-3998 muito obrigada então agora antes de passar a palavra para que o Sérgio possa discorrer sobre o nosso tema de hoje que é preconceito nós vamos do momento.com.br passar a história o caso que é colocado com o título de o átomo e o preconceito conta-se que um grupo de cientistas colocou cinco macacos numa jaula uma escada no centro e sobre ela um cacho de bananas quando um macaco subiu a escada para apanhar as bananas os cientistas lançavam um jato d'água fria nos que estavam no chão depois de certo tempo quando um macaco ia subir a escada os outros batiam nele passado mais algum tempo nenhum macaco subia a escada apesar da tentação das bananas então os cientistas substituíram um dos cinco macacos a primeira coisa que ele fez foi subir a escada dela sendo rapidamente retirado pelos outros que o surraram depois de algumas surras o novo integrante do grupo não mais subia a escada um segundo macaco foi substituído e o mesmo ocorreu tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato um terceiro foi trocado e repetiu-se o fato um quarto e finalmente o último dos veteranos foi substituído os cientistas ficaram então com cinco macacos que mesmo nunca tendo tomado um banho frio continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas se caso fosse possível perguntar a algum deles porque batiam em quem tentasse subir a escada com certeza a resposta seria não sei as coisas sempre foram assim por aqui é dessa forma que vemos a humanidade agindo no que diz respeito aos preconceitos herdamos valores do passado sem questioná-los sem pensar sobre sua validade sobre seu conteúdo o grande Albert Einstein certa feita disse triste época esta em que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito em seus pensamentos com toda certeza fugurava essa dificuldade que tem o homem de se libertar de sua ignorância de agir de acordo com a racionalidade e não conforme as convenções descabidas por isso conceituamos antecipadamente muitas coisas como uma raça uma religião uma profissão uma opção de vida uma pessoa escondemos na ideia de que sempre foi assim escapando de ter que pensar de ter que mudar nesse momento chegamos bem próximos das atitudes dos animais que agem apenas por instinto e se encontram na primitividade da evolução terreno o homem moderno precisa urgentemente rever seus valores o homem do novo século necessita derrubar antigos conceitos e abrir sua mente para as verdades novas que lhe chegam juntamente com a importantíssima evolução do intelecto que nos possibilitou dividir o átomo precisamos cuidar também do crescimento ético do desenvolvimento espiritual que nos fará finalmente livres dos preconceitos que até hoje na história do mundo só trouxeram a espada a divisão o sofrimento quantas das guerras modernas ainda são resultado de preconceitos antigos quantos sentimentos de ódio por outras raças por outras crenças responsabilizando milhões pelos erros passados de alguns poucos quantos dias anos décadas séculos ainda faltam para compreender que somos todos irmãos que temos todos o mesmo objetivo e que não precisamos competir e sim buscar a união para sermos felizes pensemos nisso rádio rio de janeiro mil e quatrocentos am continue participando está no ar educar para crescer eis aí queridos ouvintes essa página tão bonita do momento.com o átomo e o preconceito que com muita clareza né nos faz um convite que a gente consulte o nosso interior somos irmãos e que saibamos viver como irmãos por isso convidamos o nosso Sérgio Daimon para que ele conversasse conosco sobre esse tema de hoje preconceito Sérgio eu estava aqui ouvindo essa essa página né e realmente essa essa frase de Einstein é espetacular porque quem quando a gente estuda física a gente vê a quantidade de energia que você precisa para desintegrar um átomo e quando nós olhamos para nós mesmos realmente a quantidade de energia que nós precisamos para nos corrigir talvez seja até bem maior do que você desintegrar um átomo porque é muito difícil não é à toa que nós vemos que o preconceito ele tem vamos dizer assim duas raízes muito grandes e muito fortes que é a ignorância e o orgulho são duas coisas que fazem exatamente que haja preconceito porque quando nós olhamos essa palavra e hoje ela está muito em voga se fala muito em todos os tipos de preconceito e nós levaríamos aqui um bom tempo só enumerando são muitos né preconceito disso preconceito daquilo tantas tantas outras coisas mais que nós vemos que o o ser humano realmente ainda tem muito o que desbastar em si próprio porque essa origem do preconceito ela está mesmo arraigada no que no nosso desenvolvimento quando a gente fala o problema da ignorância e a gente diz a ignorância na falta de conhecimento isso quantos preconceitos nós temos a gente vê a todo momento a toda hora baseados exatamente nisso nessa falta ontem nós tivemos o dia da consciência negra que devia ser o dia da consciência de todos nós de tudo às vezes fico triste de ver uma comemoração de um dia desse não que eu tenha nada contra o motivo da comemoração mas ela não deveria existir todos os dias nós tínhamos que comemorar tudo isso porque todo dia é dia de todo mundo gente nós somos irmãos exatamente e aí quando você começa a olhar o preconceito por exemplo preconceito de raça que deu origem a tudo isso e aí primeiro grande desconhecimento do pessoal gente vamos dizer qual o berço do homem a África os seres humanos mais antigos foram praticamente todos eles descobertos aonde na África desde lá do homus erectus do do pitecantropos do não sei desde aquela época pode ver os normalmente as ossadas isso e aquilo que se faz toda essa esse levantamento esse estudo todos vieram de lá e quando a gente vai estudando a doutrina espírita Kardec coloca bem claro aliás os espíritos colocam bem claro isso pra nós porque ele pergunta por que a diversidade das raças como ele diz todos tiveram vamos dizer quase que uma origem mas cada um foi se deslocando pra um lugar então foram se adaptando a cada um desses lugares exatamente hoje hoje nós vemos isso com uma clareza incrível você imagina Groenlândia quantos de nós conseguiria sair daqui e morar lá agora sim não temos aquela adaptação pra aquilo lá a mesma coisa a África subsaariana onde nós encontramos lá aquela miséria toda aquela pobreza aquele chão árido você quase não tem é uma das belezas do nosso país você pega um avião aqui é tudo verdinho de ponta a ponta um amigo meu que atravessou a África de avião ele disse que é assim uma coisa ele disse que não tinha nem como explicar ele olhava pra baixo e dizia assim meu Deus cadê o verde onde é que está o verde nisso daqui que não achava então todos nós nos adaptamos todos nós fomos modificando mas a origem é uma só o berço vamos dizer assim é um só e aliás mais ainda vamos mais longe o pai é um mesmo exatamente o pai é um só então por que isso por que que o homem cria isso é o egoísmo o orgulho a vaidade tudo vai criando esses nomes de o patriotismo que esconde na realidade a xenofobia e o que é isso existe uma definição muito interessante para preconceito que talvez reflita tudo isso é o medo daquilo que você não conhece é o medo de você enfrentar situações novas é o medo de algo que você não consegue explicar e é exatamente isso que nós vemos é o preconceito é o preconceito você conceitua as coisas sem aquele embasamento e continuando tudo isso nós vemos como os espíritos colocam para Kardec que todos nós formamos o nosso super espírito pelos fluidos do local onde nós estamos reencarnando por isso essa diferença entre a África e a Groenlândia e tantas outras diferenças mais que nós vemos aí são adaptações mas isso não significa que um é melhor do que o outro que um é superior ao outro em absolutamente nada todos nós e eu insisto muito nessa tecla todos nós somos espíritos em evolução então aquele que se manifesta na sua frente de uma forma diferente mesmo até o próprio preconceituoso nós temos que vê-lo como um irmão nosso que está refletindo o seu estágio evolutivo naquele momento é isso mesmo ele está refletindo aquilo dali ele traz aquela bagagem do passado dos pré-conceitos dos conceitos erróneos das visões muitas das vezes deturpadas exatamente pelo seu orgulho ou pela sua vaidade e reflete isso nessa encarnação então ele mostra ele se mostra para nós embora ele não queira mas ele se mostra para nós a gente já se olhou por dentro nós somos preconceituosos o que eu faço para vencer o que eu tenho de preconceito a gente já parou para pensar nisso né Sérgio exatamente porque a gente encontra muita gente que bate no peito não, eu não sou preconceituoso não é preconceituoso mas você conta piadas de raça piadas de gênero isso não é preconceito? é não, eu não sou preconceituoso será que não é preconceituoso? hoje a vida está nos mostrando uma série de coisas novas que nós não conhecíamos antigamente principalmente hoje né com essa história de gênero e tudo mais que a gente fica aquela pergunta você não é preconceituoso com relação a nada disso principalmente na área do sexo não, eu não sou preconceituoso qual o seu comportamento com a sua filha chegando em casa com uma namorada? exatamente qual o seu comportamento do seu filho chegando em casa de mão dada com outro rapaz? você é ou não é preconceituoso? qual o seu comportamento perante os próprios coleguinhas seus dos seus filhos dentro do colégio? quantas e quantas vezes nós vemos muitas pessoas tentando fazer com que seu filho seja já desde pequenininho superior ao próprio coleguinha nós vemos isso a todo momento são formas de preconceito são maneiras de você tentar até perpetuar dentro da família esses conceitos erróneos que você vai passando e vai criando moldando uma personalidade errada nos outros então o problema do preconceito é um problema muito sério mas muito sério mesmo que nós temos que abordar em todos os aspectos dentro da própria casa espírita muitas das vezes nós vemos às vezes o preconceito com relação ao comportamento dos nossos assistidos é verdade você vê lá vamos fazer a caridade vamos fazer isso aquilo mas você tem aquela distância tem uma vírgula exatamente tem uma vírgula nesse meio aparece nós vemos aí nós estamos falando nessa área do sexo e tudo nós vemos o comportamento dos nossos companheiros de jornada com relação quando chega alguém como nos dizem alguns expositores com comprometimentos na área sexual é verdade mas todo mundo olha de lado todo mundo fica olhando e nós sabemos acolher a todos de forma igualitária nós paramos para pensar nisso para receber todos que chegam para nós e um atendimento fraterno são situações terríveis que recebemos nós temos condições de atender a pessoas com problemas que são considerados por muitos irmãos com muito preconceito como nos comportamos diante de tudo isso é para a gente pensar o quanto que a gente ainda tem que reformular dentro de cada um de nós não é Sérgio você falava do perdão que está presente em todas as situações do evangelho e é uma realidade é uma realidade porque quando a gente fala nisso do problema do comportamento do nosso semelhante nós primeiro vamos lá nos ensinamentos vamos pegar só os ensinamentos não julgueis para não ser desjulgado por que aquele espírito se manifesta daquela forma por que que ele tem aquele comportamento por que que ele tem aquele jeito de ser por que que ele é gente nós não sabemos o passado do nosso irmão que está ali à nossa frente não sabemos nem o nosso não sabemos as dificuldades que ele enfrenta dentro dele mesmo nessa a gente vê às vezes um exemplo nós tivemos aí na novela das oito que acabou recentemente aquele caso daquela menina trans eu não vi você não viu era um caso muito interessante porque nos mostra algo que Emmanuel já falava lá no livro sexo e vida lá atrás o quanto sofrem esses companheiros as dificuldades que eles estão enfrentando na vida muitas das vezes o Andrei Moreira que teve até lá no 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 passado né que ele teve lá fazendo um seminário ele fala isso muito bem nos livros dele a respeito disso o o sofrimento que esses espíritos porque são espíritos comprometidos nessa área então vem às vezes com esses com esses problemas todos para que nós os ajudemos nisso daí para que nós tenhamos carinho amor com todos eles para ajudar um irmão na sua evolução exato na evolução exatamente porque é o momento dele aqui agora como é o nosso momento e como nós estamos fazendo esse trabalho com relação a nossa evolução espiritual e nós sentimos isso tem e tem outras situações também muito interessantes eu uma vez fui até numa numa reunião mediúnica nossa tá em que o a gente fazendo um atendimento a um espírito e eu virei para ele assim eu gostaria de dar um abraço em você eu falei para o espírito lógico seria difícil abraçar um espírito mas eu gostaria de dar um abraço em você e ele o médium arregalou o olho o espírito arregalou o olho e disse assim para mim mas você está vendo o meu estado você me abraçaria assim mesmo e eu guardei muito isso por quê? porque a a nossa casa ali ela fica perto de de algumas praças e de vez em quando nós temos a visita daqueles moradores o Sérgio isso que você está colocando com relação aos moradores de rua acontece muito na nossa casa com relação a proximidade de Jesus Gonçalves ser um ranceniano nós recebemos também muitos rancenianos mas a gente vai deixar para falar dar continuidade a esse nosso tema daqui a pouquinho porque está na hora do nosso intervalinho então daqui a pouquinho a gente volta continue participando está no ar educar para crescer muito bom ter você no Clube da Fraternidade graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro obrigado obrigado Conheça a revista cultura espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em esperanto cultura espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine revista cultura espírita uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail ponto com O mundo tem perguntas o espiritismo pode oferecer muitas respostas fique por dentro dos temas da atualidade à luz do espiritismo conheça a revista CELT uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33% são 12 edições por apenas R$ 79,90 frete grátis e você ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro fazendo a sua assinatura anual ganhará mais uma revista de brinde contatos e-mail distribuidor arroba leondeni ponto com ponto BR ou ligue 21 24527700 revista CELT leia mais reflita mais valorize sua casa e seu escritório persianas Piauí confeccionadas em PVC alumínio madeira e tecidos com ou sem blackout dividem seu ambiente com elegância persianas Piauí também tem cortinas rolo em voal romana e japonesa se o projeto pede divisórias portas pisos box e forração contrate também persianas Piauí atendimento VIP consultores especializados instalação grátis e facilidade no pagamento persianas Piauí há 37 anos no mercado de decoração e interiores peça agora seu orçamento persianas Piauí ponto com ponto BR ou ligue 2593-3534 2593-3534 persianas Piauí a arte de bem servir www.radiorriodejaneiro.am.br não perca toda segunda-feira ao meio-dia programa Sorriso na Rio temas como saúde bucal e vários outros ligados à saúde humana aqui na Rádio Rio de Janeiro Aluno de Universidade ou Instituto Federal O Ministério da Educação está repassando em dia os recursos para o Programa Nacional de Assistência Estudantil e tem mais investimentos Há um ano centenas de obras das universidades federais estavam paradas Elas foram retomadas e 588 já foram entregues Saiba como participar do Programa Nacional de Assistência Estudantil na sua universidade Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos Voltamos a apresentar Educar para crescer Coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Estamos de volta queridos ouvintes pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro também com a internet com o Facebook com todos esses queridos irmãos que compartilham conosco com essas vibrações amorosas nesse momento Hoje o nosso convidado Sérgio Daimon que é do Grupo Espírita Alta de Souza está conversando conosco sobre preconceito E nós vamos antes de dar continuidade lembrar aos nossos ouvintes que a nossa Rádio Rio de Janeiro precisa muito da colaboração dos nossos ouvintes Aqueles que puderem é claro entra no site www.radiorriodejaneiro.am.br e vê lá como pode fazer para ser um colaborador da nossa Rádio Rio de Janeiro O telefone que está à disposição dos nossos ouvintes é o 3386-1400 E nós temos aqui um pedido do nosso querido Giovanildo que é o nosso esperantista famoso vai ter uma palestra sobre o Evangelho Espiritismo e Esperanto no CERJ lá na Rua dos Inválidos e essa palestra vai ser agora no dia 25 de novembro de 10 ao meio-dia das 10 às 12 horas lá no CERJ que é na Rua dos Inválidos 182 o tema será a construção de um mundo melhor através do Evangelho Espiritismo e Esperanto por meio da internet olha que legal e o palestrante é o Jailton Pinheiro do portal espiritismo.net e também aqui está uma observação a palestra será em português e temos também aqui no dia vai acontecer o 24º Encontro Espírita Esperantista do Estado do Rio de Janeiro no dia 3 de dezembro de 8 às 16h30 lá vai ser no Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor Rua Silva Cardoso 673 em Bangu gente dia 3 de dezembro o Espiritismo o Esperanto e a Globalização então palestras trabalhos imperdíveis com a turma do Esperanto e as palestras serão em português para nos ajudar a aprender um pouquinho mais não é? e antes de passar a palavra para o Sérgio nós temos aqui o Pedro Luiz do Valqueire que manda um abraço para a Marilene e para o convidado Sérgio muito obrigada Pedro e o João Constâncio de Anchieta obrigada João Constâncio um abraço para todos aí ele diz o texto de abertura me lembra grande mídia que interage permanentemente nas tomadas de decisões do homem induzindo ao consumo desnecessário e à imitação vícios e modas que nem sempre ficam bem nem mesmo na aparência parece que só satisfaz o ego Einstein tem razão é isso aí né João Constâncio você é mesmo você está certo quando você fala isso às vezes até eu comento com o meu marido negócio de moda que vem mostra aquelas vem no jornal aquelas roupas nunca vai usar um negócio daquele não é? e aí que é o ponto alto meu Deus as pessoas vão e imitam mas não se sentem satisfeitas a gente tem que estar feliz com a gente não é? e existe aí com essa observação eu estou tendo um preconceito em relação à moda não é? então a gente muitas vezes estamos num limiar difícil não é? exatamente então temos que ter muita atenção até com as coisas que às vezes aparentemente são inofensivas inocentes mas que a gente demonstra que a gente tem um preconceito isso é uma isso é uma verdade mesmo você agora está falando desses desfiles de moda e tudo realmente pelo menos para nós que somos vamos dizer assim simples mortais essa moda toda que eles botam nesses desfiles nós ficamos assim meio perplexos ali de ver aquilo tudo pelo menos nunca vi na rua ninguém usando exatamente mas nós temos que ver aí que existe todo um subproduto muito bom disso aí que é a indústria de tesselagem são as costureiras os vendedores uma série de empregos que você vê aí ajudando no progresso e tudo mas é por isso que eu falei o linear entre o preconceito e a opinião sobre algumas coisas às vezes ele é muito sutil depende muitas das vezes da maneira como você fala exatamente a entonação a interpretação é isso é isso que nós vemos que é é o que vai fazer a diferença entre uma coisa e outra mas voltando ao nosso preconceito sem preconceito de absolutamente nada isso mas o o o o grande problema do preconceito é que nós podemos classificá-lo muitas das vezes em dois tipos de preconceito um é aquele ostensivo que é aquele que nós vemos aí né que é aquele preconceito que agride como nós temos visto aí agressão a jogadores de futebol dentro do campo né fazendo é uma série de atitudes às vezes de falas né totalmente inadequadas inadequadas né e outro é aquele preconceito muito sutil que a gente tem às vezes que é num comentário que é eu sempre brinco né que o o pra gente poder entender isso né quando a gente diz não é porque o pessoal tem preconceito faz aquilo não sei o que lá o espírita não o espírita faz comentários edificantes é diferente né é diferente olha só queridos ouvintes não é então é é é uma maneira da gente mascarar as coisas mas é uma verdade você está fazendo a mesma coisa que todo mundo mas não eu estou fazendo comentários edificantes aqui com o intuito de estudar tá então esse é que é o perigo maior são essas coisas veladas que nós vemos aí em termos de preconceito é uma palavrinha é um um gesto às vezes uma conotação e às vezes o preconceito até até num próprio olhar num próprio gesto seu você está se mostrando um preconceituoso com aquelas pessoas quando você se afasta determinados grupos quando você não consegue interagir com as pessoas a gente falava da população de rua por exemplo e tudo né quantos são aqueles que é querem fazer caridade mas tem o vamos dizer o preconceito com relação a sujeira a isso né o os problemas dos odores tantas outras coisas e a gente lembra até de um caso famoso lá do Chico né que o outro dia foi até passado aí no no zap né do seu Jorge acho que era Jorge o nome dele que toda semana ia lá conversar com o Chico e todo mundo ficava horrorizado né porque ele cheirava mal eu tinha um hálito horroroso não tomava banho nem nada e o Chico conversava com ele com a maior paciência como se nada daquilo estivesse acontecendo né então muitos de nós hoje tem essa essa coisa né na hora de você fazer um atendimento a uma pessoa desse tipo bazar de caridade nós vemos quantas vezes excelentes colaboradores vão trabalhar num bazar daqui a pouco você olha olha o preconceito surgindo né ali numa atitude ou outra é verdade é aquele negócio coisa de pobre né quando falou isso coisa de pobre pronto olha o preconceito aí né então nós temos que tomar muito cuidado é muito difícil gente o Einstein tem a maior razão do mundo quando ele diz né que a coisa mais difícil é quebrar um preconceito porque são 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 erros que nós trazemos de nós que talvez sejam milenares porque quem fomos nós há 100 200 300 500 800 anos atrás aonde nós estávamos é isso aí passamos às vezes por uma corte passamos às vezes por uma pelas cavalarissas né é porque já passamos por todos os lugares vamos lá livro dos espíritos né o espírito escolhe o melhor lugar para reencarnar exatamente aquele em que ele vai progredir né o espírito escolhe o seu corpo o espírito escolhe o seu sexo e é muito muito e tudo isso ligado ao que a sua evolução é que a gente às vezes escuta né Sérgio ah tadinho ele não pediu para nascer pediu pediu todos nós pedimos todos nós pedimos tudo está certíssimo a gente não tem que reclamar de nada e graças a Deus que a gente não lembra das nossas construções passadas não é Sérgio exatamente né e veja até isso não pediu para nascer pediu sim pediu tanto que está lá que o quando Kardec pergunta mas não tem espírito que ficou adiando né o seu reencarne e o que que os espíritos responderam sofre por causa disso mas chega um dia em que ele compreende a necessidade de reencarnar ô Sérgio o ouvinte Pedro Luiz da Vila Valquer ele voltou a ligar dizendo Sérgio quero saber se você chegou a abraçar o espírito fiquei curioso não deu tempo de você responder por conta do intervalo olha abraçar o espírito eu abracei tá pelo pensamento né em pensamento e até colocando a mão indevidamente vamos dizer assim em torno do ombro do médium simbolizando um abraço né mas o espírito sente isso ele percebe isso para mesmo para um pouquinho de susto dele porque não esperava uma coisa dessa né então a gente em pensamento eu envolvi como se fosse num abraço e para que ele tivesse um pouquinho mais de contato eu passei a mão em torno do ombro do médium ainda bem que o Sérgio falou aqui erradamente porque numa reunião de desobsessão você não coloca a mão no médium não se coloca a mão no médium não se entra no campo vibratório do médium porque é de perispírito ou perispírito e isso é importante que fique bem claro aqui exatamente por isso que eu estou dizendo erroneamente eu fiz isso fui depois devidamente puxado as orelhas mas é aquele negócio ainda ficou empolgado na hora fiquei empolgado e não era só isso até porque eu ainda tinha pouca estrada nessa área rodada nessas horas depois não com a vivência do tempo a gente vai descobrindo os erros que normalmente se cometem mas meio principiante ainda incipiente nessas coisas aí eu fiz isso mas foi bom a gente tocar nesse assunto aqui porque muitas vezes determinadas questões a gente não são tratadas então surgiu agora a oportunidade desse esclarecimento a nível de reunião mediúnica porque muitos são os companheiros que assistem que ouvem o programa e que não tem esse conhecimento que não se toca no médium numa reunião de desobsessão e mesmo as reuniões de mediúnicas normais exato é perispírito a perispírito então há necessidade tudo pelo pensamento que funciona então é importante esse esclarecimento e eu não tenho vergonha de confessar o erro porque eu acho que do erro a gente aprende exato exato quantos de nós já cometemos erros olha a Nair Toledo da Mangueira que programa maravilhoso vocês dois são lindos muito obrigada Nair que maravilha você não está vendo a gente mas está sentindo a gente muito obrigado um beijo grande Nair por esse seu carinho de tantos anos aqui com o nosso Educar para Crescer que Deus te abençoe Sérgio dando continuidade então o que mais a gente pode colocar para os nossos ouvintes em termos de preconceito como ajudar os nossos ouvintes que ainda tem tantos ranços tanta dificuldade digamos assim de vencer os seus preconceitos uma solução simples trabalho no bem viu como é que a resposta foi rápida trabalho no bem porque no trabalho no bem quanta coisa nós vamos vencer é isso mesmo quanta coisa nós vamos vencer um dos preconceitos por exemplo que existe o trabalho com idoso trabalhar com lidar com pessoas idosas doentes é uma área difícil é uma área complicada mas olha o quanto você ganha ali quanto você vai vencer a você mesmo em você fazer o que está lá no sermão responder o mal com o bem e com isso é um aprendizado porque o trabalho no bem as pessoas às vezes pensam que o trabalho no bem é você visitar o hospital é fazer trabalho assistencial dentro da casa espírita isso tudo é importantíssimo mas existe aquele trabalho no bem do dia a dia que você tem que fazer que é você conversar com as pessoas ouvir as pessoas isso é um trabalho no bem você está ali atendendo a um a outro ajudar alguém ajudar um idoso se tem alguém na família vá visite sente lá do lado dele converse olha que coisa gostosa você está fazendo e se não puder fazer isso por algumas dificuldades telefona exatamente conversa que alegria que a gente sente na pessoa que a gente não fala há algum tempo quando telefona que alegria que a pessoa fica exatamente isso até me lembrei da minha prima porque sábado fazia um estudo ali no Caxambi e ela mora ali em Del Castilho eu passei lá toquei toquei o interfone e o interfone lá é uma coisa meio assim esquisita e eu não acertava o número de jeito nenhum falei meu Deus do céu e eu sem celular para ligar para ela só que ela não estava lá estava na casa da irmã lá na barra aí ela mas que azar o meu você passou lá e eu não estava lá então veja só dela saber que eu passei a alegria que foi isso nós podemos fazer isso é um trabalho no bem é uma coisa gostosa que você pode fazer você lembrou muito bem que às vezes as pessoas acham que o trabalho no bem é uma coisa grandiosa uma coisa de grande vulto e não pequeninas ações coisas simples exatamente são coisas simples que você pode fazer preste uma informação ajuda alguém nós temos aí a famosa hospitalidade principalmente de nós os cariocas que a gente trata todo mundo muito bem mas amplia mais um pouco isso faça um pouquinho a mais do que normalmente você faria então são essas coisas aí dentro da sua casa espírita fique atento você é um trabalhador da casa surge passou ali naquele portão da casa uma pessoa nova vai recebê-la exatamente essa atenção com aqueles que chegam não importa se ele está bem vestido mal vestido se ele está isso está aquilo não sei mais o que se ele bateu ali ele está necessitado de alguma coisa então faça isso vá vença você mesmo não se esconda atrás de uma palavra chamada timidez não se esconda atrás dessa palavra vá lá vença você mesmo vá converse dê as boas-vindas àquele companheiro às vezes a pessoa não precisa nem falar muito porque a outra está tão sufocada quer falar tanta coisa que você precisa apenas ser um bom ouvinte não é? exatamente ontem mesmo eu contava dentro do lá no Alta de Sousa no nosso estudo que eu peguei o ônibus em frente a minha casa para fazer um estudo e em dois pontos depois entrou uma senhora e sentou do meu lado muito alegre muito sorridente e tudo mas ela puxou a conversa e eu fiquei e até eu saltar lá em Genópolis ela falou sem parar no meu ouvido não foi diálogo foi um monólogo mas foi gostoso porque eu senti a alegria dela de poder estar falando com alguém é alguém que a ouvisse entende que a ouvisse olha o Alfredo do bairro do Parque Colúmbia na Pavona Oi Sérgio sou aquele negro cego que você sempre me dava uma alegria satisfatória olha aí deve ser coisa antiga com certeza o Alfredo ele no momento não está lembrando muito bem não mas de qualquer forma eu tenho certeza que ele agradece muito com certeza e fico feliz da tua lembrança comigo isso isso é muito bom eu tenho uma vaga lembrança sua mas não realmente ainda não a memória ainda não me trouxe você por completo por favor compreenda viu Alfredo porque na nossa pós-juventude algumas coisas falham você falou nossa pós-juventude mas tenha certeza de que você Alfredo com essa sua palavra aqui nesse momento você está recebendo as melhores vibrações não só do coração do Sérgio mas do meu coração e de todos os ouvintes um grande abraço para você Alfredo continuando então com o nosso educar para crescer pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro pela internet pelo Facebook o telefone à disposição é o 3386 1400 o nosso convidado é o Sérgio Daimon que é do Grupo Espírita Alta de Sousa e hoje a nossa página foi do momento.com o átomo e o preconceito e o nosso tema preconceito que está sendo abordado com muita propriedade pelo nosso querido Sérgio Daimon nós só temos agora mais ou menos uns 5 minutinhos de programa Sérgio o que você pode colocar mais para os nossos ouvintes com relação ao preconceito? Olha a primeira coisa que eu digo é essa trabalho no bem para nós vencermos isso que ainda temos dentro de nós o segundo que eu acho muito importante é nós nunca reprovarmos aquele que está à nossa frente eu li uma uma coisa muito interessante na internet esses dias fazendo essa análise sobre preconceito em que o expositor colocava algo muito interessante que o preconceito na realidade é uma coisa que que serve de alavanca para todos nós porque ao não gostarmos do preconceito ao reclamarmos do preconceito ou qualquer coisa assim nós vamos estudar para combatê-lo então estamos aprimorando estamos melhorando estamos crescendo com isso então e até ele colocava de uma maneira muito curiosa que ele diz o preconceito às vezes chega a ser quase que necessário para que nós entendamos o que é necessário fazermos para o progresso para a nossa melhoria uma forma interessante de se ver não que ele comungasse com preconceito nem aceitasse mas mostrando que é uma frasezinha muito interessante que nós podemos dizer aprenda a tirar das coisas ruins o lado bom é isso mesmo aprenda a tirar das coisas ruins o lado bom e é isso que nós devemos fazer tirar tirar leite de pedra é tirar tirar tudo isso daí então nós temos que estar sempre em eterna vigilância para evitar aquela palavra que significa um preconceito ou seja orai vigiai nós temos que vigiar a nós mesmos antes de mais nada e auxiliar os nossos semelhantes na medida de nossas possibilidades é o que nós temos que fazer sempre eu acho muito importante esses passos o trabalho no bem e essa parte de nós nos melhorar e qual é a melhor maneira de nós melhorar estudar 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 e colocar em prática ação no bem também olha hoje Karina Martins de Araruama estou adorando o programa estão de parabéns muito obrigada hoje Karina lá de Araruama e ouvindo o nosso Educar para Crescer bem Sérgio a gente falou hoje aqui bastante sobre o preconceito e aqui nessa frase final da nossa página de hoje mais lá para o finalzinho quando diz quantas das guerras modernas ainda são resultado de preconceitos antigos a pessoa não sabe nem porque que está guerreando não sabe nem porque que está brigando mas vem lá de muito muito lá atrás mesmo e diz quantos sentimentos de ódio por outras raças por outras crenças responsabilizando milhões pelos erros passados de alguns poucos a pessoa está ali brigando não sabe nem porque que está brigando basta nós olharmos lá para o Oriente Médio está aí a frase está toda aí todos aqueles conflitos que nós estamos vendo lá exatamente baseado nisso daí quantos dias anos décadas séculos ainda faltam para compreender que somos todos irmãos que temos todos o mesmo objetivo e que não precisamos competir e sim buscar a união para sermos felizes buscar a união para sermos felizes é isso que a gente precisa olha é por o WhatsApp que não se identificou queridos irmãos uma pergunta quando se faz um atendimento fraterno no início podemos começar com uma oração feita do coração mas é claro todo atendimento fraterno começa com uma oração uma leitura pequenininha do evangelho a oração e aí a gente faz o atendimento abraça aquele irmão vibra tudo tem que ser com o coração para poder realmente surtir efeito tudo na nossa vida a gente tem que ser com o nosso coração com o nosso sentimento ali sincero não é mas o nosso tempo acabou e eu quero muito agradecer ao Sérgio Daimon pela sua participação no nosso Educar para Crescer de hoje assim como pedir que faça as suas despedidas muito obrigado Marilena eu que agradeço sempre a você pela mais uma oportunidade de eu poder trabalhar um pouquinho para resgatar o meu trabalho no bem só finalizando em relação a essa última pergunta do nosso companheiro meu querido amigo olha só lá na na lei de adoração Kardec pergunta aos espíritos se agrada a Deus a prece e os espíritos dizem né a prece é sempre agradável a Deus e é por meio dela que ele coloca ao seu lado um bom espírito se você vai fazer um atendimento fraterno tá faça a sua leitura e a sua oração e você sempre terá um amigo para fazer te ajudar naquele atendimento exatamente obrigada mais uma vez queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro do nosso Educar para Crescer até o nosso próximo encontro se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer Rádio Rio de Janeiro